Olá a todos, eu sou o professor Cleverson Fernando Salachi e estarei trabalhando com vocês a disciplina de empreendedorismo. Como vocês já sabem e já me conhecem, é muito importante que nós estejamos sempre conectados e sempre discutindo. Atualmente estou também na coordenação do curso, hoje somos em 1.200 alunos ativos e para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui para transmitir esse conhecimento, essa discussão, esses passos e ideias dentro da nossa disciplina de empreendedorismo. Nesse primeiro momento nós vamos discutir a nossa disciplina em três unidades. A primeira delas focado no pensamento e na ação empreendedora, a segundo momento da unidade 2, o empreendedorismo do setor público e um terceiro momento na unidade 3, novas ferramentas e a escolhida para trabalhar com vocês é o design thinking e os novos modelos de empreendedorismo. Vamos discutir nesse espaço os tópicos relacionados e as ideias que nós vamos desenvolver no transcorrer da disciplina. O pensamento e ação empreendedora, na atualidade nós estamos cada vez mais modificando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Nós sabemos que as informações elas estão cada vez mais globalizadas, mais conectadas. O empreendedorismo, ele é uma ferramenta e que está muito, muito na moda. Todas as pessoas discutem, todos falam, todo mundo quer ser empreendedor, mas nós temos que entender qual é a essência desse empreendedorismo, qual a essência dessa ferramenta e começar a verificar qual a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. O empreendedorismo nós podemos relacionar diretamente com uma ferramenta relacionada à inovação. Todas as pessoas se atraem por inovação. Quando existe algo novo na cidade de vocês, abre um novo comércio, um novo estabelecimento, vocês podem verificar que as pessoas tendem a se atrair porque é uma inovação. Então, uma empresa que não dá certo, geralmente não acontece nos seus primeiros dias de existência. Por quê? Porque nos primeiros dias de existência, um dos pilares essenciais para que qualquer empresa funcione muito bem são os clientes. E nos primeiros dias o fator inovação atrai muitos clientes para as empresas. E isso faz com que as empresas, elas tenham esse start, geralmente com o pé direito. Mas por que então será que, mesmo considerando esse fator de inovação dentro do empreendedorismo, algo que pode ser relacionado às empresas que em um período curto de tempo acabam fechando. Se vocês perceberem, caros alunos, nesse novo contexto, as nossas informações, elas estão cada vez mais globalizadas. Essa globalização da informação faz com que, do mesmo modo que a gente tenha acesso muito mais rápido às informações, elas também transitem muito mais rapidamente. Essa transição de momentos entre a informação e ela ser transformada numa inovação, ela é muito mais rápida e muito mais eficiente e efetiva do que era há alguns anos atrás. Ou seja, hoje uma inovação em virtude da globalização das informações e do acesso à informação da população, ela faz com que as questões da inovação tenham um período e uma duração, uma validade muito curta. Essa validade muito curta que acaba sendo o grande erro das empresas. Por quê? Porque as empresas, quando não conseguem estabelecer um processo contínuo de inovação, quando se encerra a validade dessa inovação, isso passa a gerar um desinteresse nos clientes. E os clientes vão fazer o quê? Porque vão acabar se interessando por outras empresas que promovam a inovação. Sem contar um outro fenômeno, porque nós estamos num mercado altamente competitivo. Quando você inova, você tem duas reações. Primeiro, a rapidez dessa inovação com que ela é difundida e num segundo momento, vivemos um mercado competitivo, um mercado concorrencial. Ou seja, o concorrente não fica olhando você captar todos os clientes. Ele reage e no momento que ele reage, ele pode copiar a sua inovação. E quando ele copia essa inovação ou ele cria algo novo, ele acaba atraindo os clientes que são os seus. E as empresas passam a ter uma dificuldade, inclusive em relação à continuidade, quando elas interrompem o seu ciclo de inovação. As pessoas se atraem pelo que é novo. O ser humano só é o ser humano em virtude de que ele foi curioso, que ele correu atrás, que ele buscou algo que ele não conhecia. Então isso é da nossa essência, isso é da nossa existência. E esse contexto hoje que nós estamos alinhavando, que nós estamos conectados dentro do empreendedorismo. A segunda questão relacionada a esse novo modelo de pensamento e ação empreendedora é justamente relacionado a que se nós temos baseados nos nossos clientes o sucesso do nosso negócio, nós temos que começar a entender algumas variáveis. Essas variáveis são muito mais comportamentais do que nós imaginamos. Primeira delas, o ser humano, ele depende e ele necessita de cada vez mais relações personalizadas para que ele se atraia. E aí, esse processo entre o produto que eu ofereço e o que o ser humano espera, que é o grande desafio, o grande paradigma entre nós entendermos esse novo modelo de ação empreendedora. A ação empreendedora e o novo pensamento do empreendedor é aquele que passa a entender o que o cliente espera, passa a buscar quais são as suas expectativas, a buscar quais são as suas necessidades, quais são as suas frustrações e a partir desse modelo iniciar justamente um formato muito mais amplo, um formato muito mais conectado e de informações muito mais rápidas para que esse cliente se atraia pela sua empresa em relação a um concorrente. Esse é o novo modelo de ação empreendedora, onde eu tiro o foco da minha empresa e eu passo a ter o foco no cliente. O que o cliente espera, o que o cliente deseja, qual é a necessidade que ele quer que seja satisfeita naquele momento. E aí nós entramos num terceiro desafio do pensamento da ação empreendedora. Esse terceiro desafio voltado justamente a qual o modelo ideal de atendimento desse cliente que é tão diferente em relação ao outro cliente. A questão do formato, do gosto do atendimento ele é muito relativo. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. E isso quando nós traduzimos para os modelos de negócios é de fundamental importância para que a gente consiga ter a decisão do cliente em comprar a minha empresa ou estabelecer um processo de compra num concorrente. Por quê? Porque se cada pessoa é diferente, o modelo de atendimento é como se fosse um DNA. Cada um tem o seu. E qual é o desafio hoje do empresário, do gestor nesse novo contexto? É justamente identificar qual é o formato ideal que o cliente deve ser atendido de forma personalizada. Ou seja, o grande desafio não são as ferramentas lógicas, mas sim as ferramentas comportamentais que fazem com que eu entenda que esse cliente deva ser atendido, como ele deve ser atendido, em que momento e qual o melhor jeito. Visto que cada cliente é diferente. Então esse é o grande desafio. Esse é o novo formato do pensamento da ação empreendedora. Onde eu tenho clientes diferentes, expectativas diferentes, eu tenho um ambiente altamente competitivo da concorrência, eu tenho informações conectadas, eu tenho o rompimento de barreiras. Hoje, independente de onde eu esteja como consumidor, eu tenho acesso a todos os produtos do mundo inteiro, então o meu concorrente já não é mais a loja do lado, já não é mais o setor do serviço público que eu trabalho do lado, mas sim é um cliente, um concorrente global. Esse é o novo desafio. Entender esse contexto, não usar ferramentas lógicas para um mercado que não é lógico e estabelecer um processo de pensamento e ação empreendedora cunhado dentro da inovação contínua e dos processos de melhoria e de retroalimentação e feedback desse sistema. Esse é o novo formato, é o que desejamos, é o que esperamos e é o que nós vamos ter cada vez mais acelerado nesse modelo de mercado. O que é o novo formato, é o novo formato, é o novo formato, é o novo formato.